Digníssimo Alberto Cerejo, Comodoro do Iate Clube de Natal. Meus amigos, nesta noite maravilhosa de verão natalense, que aqui estão, neste recinto magnífico. E por que nós estamos aqui? O que é que nós fizemos para nesta noite maravilhosa aqui vislumbrarmos a magia deste potente amado? Nesta noite aqui, quando nos maravilhamos com os acordes maravilhosos desta orquestra, deste som, deste tromplete, a semelhança do Harry James, entoado pelo meu amigo, engenro Flávio Freitas. É que aqui, minhas senhoras, meus senhores, estamos comemorando o aniversário de Flávio Freitas. Quem é Flávio Freitas? O que é que ele tem feito em nossa cidade? O que é que ele conseguiu reunir na velha ribeira dos chacrinhas e cangoleiros do início do século XX? O que ele conseguiu, com a magia da sua mão maravilhosa de pintor, que ele conseguiu retratar a nossa cidade nos seus aspectos, na sua magia, nas suas praias, no seu bucolismo, na sua efervescência, na sua dignidade, na sua emocionalidade, no Natal constante e sincero, amigo, cordial, afetivo, que nós conhecemos. Flávio Freitas, nos seus painéis, nas suas estruturas, nas suas gravuras, ele tem nos retratado, nos familiarizado, nos homenageado, nos dignificado, nos elevado, as coiminâncias, nos seus painéis, nas suas estruturas, nas suas aquarelas, nas suas lembranças, nos seus motivos, nas suas efervescências. Por isto, nós estamos aqui para homenagear Flávio Freitas, o nosso pintor, o nosso aquarelista, o nosso modelista, o nosso estruturalista, o nosso estruturalista, memorialista do Natal eterno, eterno e feliz. E aqui, as margens deste protegi amado que tantas vezes nós comparecemos como atleta, como nadador, como campeão natação, defendendo o glorioso esporte clube de Natal, campeonismo de remo e de natação, glória do Rio Grande do Norte, glória de Natal, glória do remo de nossa cidade. E aqui, no Iate Clube de Natal, nós homenageamos os velejeadores, aqueles que saem com as suas velas pelo Potengi, sigrando os mares, enfrentando as ondas e levando o nome do Rio Grande do Norte perante os congêneres do Nordeste para a satisfação e glória de todos nós. Homenageamos o amigo Serejo, nosso Comodoro, nosso líder, nosso amigo, nosso desportista, grande amigo de nossa cidade. E aqui, também reverenciamos a presença de Raimundo Edmundo de Preitas, que o avô de Flávio, que veio das alterosas, aquelas cercanias das Minas Gerais, para homenagear o seu sobrinho neto, trazendo a sua filha, a sua neta Andréia, bonita, exemplarmente representante da mulher brasileira, a nossa Miss, que hoje nos brinda com a sua graciosidade, simpatia e beleza. E aqui nós estamos, então, todos nós, para homenagearmos Flávio Freitas, que a pouco nos brindou com seu tromplete brum, como se fosse o nosso Harry James, aquele grande astro que nos iluminou, que nos empolgou, que nos entusiasmou na nossa mocidade durante a Segunda Guerra, com seus acordes maravilhosos. Natal dos tempos da Segunda Guerra, revive nesta hora, nesta simpática noite de verão, natalense, toda aquela magia, todo aquele entusiasmo, toda aquela emocionalidade dos tempos em que, aqui, Natal, era o trampolim da vitória, com esses acordes que Flávio recordou e poderá ainda recordar esta noite como um Harry James natalense, com seu acorde, a sua marginalidade, a sua destreza, a sua operacionalidade, a sua simpatia, a sua destreza e o seu entusiasmo. Parabéns, Flávio Preitas, Natal, rejuvenescida a seus pés, lhe homenageia e lhe deseja, com a sua família, a sua mãe, o Iara, nossa amiga, dileta companheira dos altos tempos da mocidade, sempre presente, sempre altiva, sempre gloriosa, sempre magnânima, sincera, amiga de todos nós, a sua família, nós os seus amigos. Aqui estamos para lhe homenagear e desejar muitos festivos aniversários brindando a cidade com a sua maestria, com a sua inteligência, seu valor, sua dignidade, sua qualificação desta cidade que lhe homenageia, lhe quere bem e lhe deseja muitos anos, muitas felicidades. Parabéns, Flávio Preitas. Aplausos. 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 Obrigado.